O Tribunal de Contas da União preparou um balanço da auditoria que a instituição realiza desde o ano passado nas urnas eletrônicas. O resultado a gente confere com a repórter Yasmin Costa. Pois é, o ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União apresentou um balanço prévio de auditorias realizadas nas urnas eletrônicas e de acordo com essa investigação, o sistema eleitoral brasileiro é sólido, confiável e adequado ao exercício da cidadania. A auditoria do TCU tem cinco fases e duas delas já foram realizadas. Até o momento, não foi encontrado nenhum problema que pudesse alterar o resultado das eleições brasileiras. Segundo o Bruno Dantas, nas primeiras fases de testes, 26 equipes de investigadores realizaram 29 planos de ataques, com tentativas de alteração do software das urnas eletrônicas, mudança do resultado das eleições ou violação do sigilo do voto. Cinco desses ataques tiveram algum tipo de achado relevante, mas nenhum deles com algum ponto que pudesse comprometer realmente o voto ou afetar a totalidade desse voto. Bruno Dantas comunicou, inclusive, que o TSE já implementou melhorias para a transparência do processo eleitoral a partir das recomendações feitas pelas primeiras etapas de fiscalização do TCU. O ministro do TCU também lembra que, segundo a Constituição brasileira, quem faz o controle externo do Brasil é o Tribunal de Contas da União. Esse posicionamento acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro defende uma auditoria privada nas urnas eletrônicas com a participação das Forças Armadas. Assunto para Roberto Mota. Roberto, mais um órgão oficial dando a entender, deixando muito claro, que não existe irregularidade nas urnas no processo eleitoral brasileiro. TCU dizendo que é um processo muito sólido. O seu comentário. Michael, essa é uma notícia muito bem-vinda. Todo brasileiro quer segurança, quer confiabilidade nas urnas. Eu só achei interessante aqui, a matéria disse que a auditoria tem cinco fases. Dessas cinco fases, duas já foram realizadas. Então, ainda faltam três fases. Então, acho que o trabalho tem que ser feito por inteiro, antes que o TCU faça a afirmação de que está tudo bem, está tudo certo e que as urnas são confiáveis. Eu anotei aqui também a informação de que cinco ataques foram simulados. Cinco ataques que foram simulados tiveram resultados relevantes, mas nenhum resultado que pudesse influenciar a totalização da votação. Eu espero com ansiedade a divulgação desse relatório, que eu vou fazer questão de dar uma lida no relatório, eu tenho alguma experiência na área. E, de novo, a preocupação do eleitor é que haja transparência. Eu acho que essa é uma preocupação justa. Não acho que pedir esse tipo de transparência seja atacar. Eu acho que a gente não pode fazer essa interpretação. Vejo pessoas e entidades fazendo esse tipo de interpretação. Eu acho equivocada. Do mesmo jeito que nós temos direito de exigir transparência e veracidade nos sistemas bancários que nós usamos, todo mundo confia no seu banco, mas ninguém deixa de conferir o extrato para ver se que está lá foi realmente o que você gastou. É simples assim. Então, parabéns ao TCU por estar fazendo esse trabalho. E eu aguardo ansiosamente o relatório final para dar uma olhada e poder dar uma opinião mais abalizada. É só para afirmar ainda, Mota, o TCU ressalta que essa segurança avaliada está devidamente prevista e na legislação vigente tem se mostrado aderente aos níveis de confiabilidade exigidos. E essa eleição, dessa forma que vem acontecendo, já se faz há quase 30 anos. Essa experiência demonstrada até aqui também conta, né, Mota? Conta, Cláudia. A experiência, do ponto de vista externo, ela é positiva. As pessoas vão às urnas, a grande maioria das pessoas não reporta nenhum problema, mas se existe algum problema pela natureza do problema, ele não vai ser detectado externamente. Eu já fui candidato em duas eleições, duas vezes, e o candidato não tem nenhuma forma de verificar se os votos que ele recebeu foram devidamente computados. Isso não significa indicação de nenhum problema ou nenhuma fraude. É simplesmente a realidade. Não existe nenhum mecanismo que permita a verificação de se o que está lá foi corretamente apurado. Pode ser que esse mecanismo exista internamente. Então, as pessoas que operam o sistema têm os seus mecanismos, mas do ponto de vista externo não existe isso. Então, eu acho que essa é a questão. É difícil de a gente fazer essa afirmação que no passado nunca aconteceu nenhum problema. O que nós sabemos, quem mexe com sistemas digitais, o que nós sabemos é que não existe sistema digital que nunca tenha tido problemas. E esses ataques de hackers são uma coisa comum no mundo inteiro. Esses ataques em outros países já conseguiram, por exemplo, destruir uma usina de processamento de urânio no Irã, já conseguiram desligar sistemas de distribuição de energia em vários países. E em pelo menos um caso documentado, se eu não me engano foi na Ucrânia, conseguiram invadir sistemas eleitorais e paralisar. No caso da Ucrânia, pelo que eu me lembro, não houve alteração de resultados, mas houve paralisação do sistema. Então, todo cuidado é pouco. E como eu disse, eu não vejo o pedido por transparência nada demais. Não acho que isso implique em desconfiança do sistema.